e aí galera começando mais um vídeo pra vocês dessa vez os incríveis né ano passado gravamos o outro os incríveis que tem um maluco lá de gelo né esse ano esse ano e agora estamos gravando esse aqui o primeiro que foi lançado né opa ué tá de brincadeira ah tá vamo lá beleza os manos aqui depois que ele pega a outra roupa né pode pôr eu gostei mais do outro mesmo galera que o outro vai jogando de 2 né a gente tem que gravar tudo aqui e gravar isso já logo ia chegar na porrada pô vamos direto lá no cofre ah tá olha lá eita pomba tá arrumando o gelo aí pô ia falar o sufista pateada mas o sufista pateada é do do quarteto pô vamo lá vamo pra porrada ué Ué, vamo lá Ué O criador aí vai cair Tudo Ué, tem um negócio ali Aqui, ó Eita Pegando fogo, bicho Vamo lá Que bento Guarda, bolinho Ah, tem que pegar o objeto É que eu quebrei o objeto que tinha que pegar Ah, tá, beleza Tá calado Opa Vai seguir explodir algo Legalzinho, pô Mas eu gostei mais do outro mesmo Vamos lá Ah, outra coisa Eu percebo que tem Pessoas que assiste até o final O vídeo Ver tudo que eu falo Mas tem pessoas que Tipo, vê 10 segundos Tá ligado E não Não viu o vídeo, né Aí Nem lembro que falou assim Ué, Joe, mas você não tá no Japão? Eu no Japão? Tá ligado Ixi Eu pensei Ele deve ter visto lá O título do vídeo do Japão Né Ou não viu o vídeo completo Na verdade Eu acho que só viu o título Né Porque Logo no começo Eu já falo Eita Tem que pegar alguma coisa Ah, tá Pegar um cara Aí Agora foi Opa Beleza Da hora, bicho Jogo da hora Vale a pena Ah, tá Ah, sobe aqui Sobe lá Sobe lá Chega subindo Chega subindo Dando porra Jump Bb Tem nada aqui? Tem um sanguinho Olha lá Os caras fazendo Desse lado Computador Travando Tchau E aí Vamos lá. Opa, o sofá aqui quebrou tudo, e aí, vamos lá, aqui foi de onde eu vim, pô. Tem mais um aqui também. Aí, vixi, tem uma parada ali, pô. Nossa, pensei que ia pegar o negócio do helicóptero. Ah, tá, tem que pegar a bola. Vamos lá. Volta, já era. Ralei bola agora. Beleza, tá bom? Tem mais pessoa tacando a bola. Quem é que tá tacando a bola? Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errou. Beleza. E aí, atacou bem lá. Olha, um mortal. Então é isso aí, galera. É só o vídeo de hoje aí dos incríveis, né? Os primeiros incríveis aí lançados na parada. Beleza? É nóis. Abraço! Tchau, tchau.